Fala piazada aí que acompanha o canal WR na estrada beleza mais uma viagem aqui moçada essa viagem aqui mais que inusitada uma carga primeira vez que eu carrego esse tipo de carga depois eu vou estar mostrando ela para vocês mas fica ligadinho aí no vídeo que vai ser uma longa viagem beleza o vídeo com a mágica da edição a gente dá conta de ir cortando e mostrando só o necessário né então moçada saindo aqui de Formosa Goiás destina aí ao Paraná positiva pode ir acompanhando aí que no decorrer do vídeo aí a gente vai estar mostrando nossas paradas lugares interessantes aí que a gente poder tá mostrando a gente vai tá mostrando mas antes de começar o vídeo aí a viagem quero que vocês se inscrevam no canal WR na estrada ativa o sininho de notificações e deixa aí aquele like aí para fortalecer o canal beleza fique aí com o vídeo aí vamos acompanhar essa viagem louca aqui é piazada tá voltando aqui natal da madrugada lendo em busca desse paranazão beleza vamos aqui nessa maciota já já eu e eu vou dar uma posição aí para vocês beleza e aí e o tio piazada o beraba vai ficando no retrovisor positiva vai acompanhando a viagem aí já deixa o like e ativa o sininho de notificações aí e aproveita e se inscreve também que eu falei tudo ao contrário aqui né mas é isso aí a van aí ó beleza a van aqui de uberaba piazada vamos acompanhando a viagem aí que logo logo a gente vai estar ali chegando em são paulo piazada estamos entrando em são paulo beleza olha aí o rio é que eu não decorei ali na placa ali sabe mas estamos entrando aqui em são paulo estado de são paulo ou zitanga legal né vamos acompanhando a viagem aí beleza é piazada é piazada não sei se vocês estão vendo aí o horizonte aí ó mas aqui é aqui é aqui é beirão preto beleza estamos aqui de beirão preto são paulo vamos descer ali sentido ali o paraná agora beleza acompanhando aí a viagem positiva que a gente está gravando aqui a trajetória é piazada é aqui pertinho de ribeirão preto ó aqui em são paulo pra todo lado que é o céu é fumaça e fogo olha olha os caras trabalhando lá cara se tivesse tempo ia subir o trono aqui mas ficar de longe sabe mas ia pegar umas imagens interessantes olha lá cara caramba ribeirão preto pertinho de ribeirão preto viu olha o fogo no canavial impressionar moçada ó fogo aí no canavial aí ó caramba caramba e aqui ó é pra acabar mesmo esse fogo no canavial aí é no dozo olha é noitinho de ribeirão preto são paulo aqui ó o canavial pegando fogo e aí o 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 Olha aí, o sol tá dando um releizinho aí, mas tá de boa, um fio bem grande, sei lá, um tipo de lagoa, eu vou tá gravando lá perto pra vocês verem É isso aí, piazada, olha, vou mostrar desse lado aqui, porque o outro lado tá muito brilho do sol Olha aí, se é represa, não sei, mas olha, olha só as maravilhas aí Olha a ponte aqui agora, olha aí, vou botar pra cá Beleza, piazada, e o Tietê, cara, ele passa dessa largura aqui, não sabia dessa não, piazada Caramba, soco, olha aí desse lado aí, olha desse aqui Interessante, rapaz, Rio Tietê, avançado Eu acho que aqui nada dá uns 2km de extensão, viu, de largura Eu acho isso A ponte normalzinha aqui, ó Atravessando aqui a ponte sobre o Rio Tietê aqui no estado de São Paulo Passa aqui perto de... De Ribeirão Preto, beleza Interessante, olha aí Porque não tem como parar, né, pra mostrar a dimensão pra vocês, ó Mas olha aí, Rio Tietê, piazada Vai acompanhando aí o canal aí, que a gente vai tá falando um pouco mais dessa viagem aqui, beleza O vídeo vai ficar longo, mas ainda vai mostrar o trem passo a passo aí pra vocês Beleza, Rio Tietê Uma coisa linda de se ver aqui, ó Aqui nessa parte aqui ele não tá poluído, não Eu acho que não Depois eu vou dar uma pesquisada na internet pra ver Se nessa região aqui ele já Já tem algum tipo de poluição dele Mas, mas a hora que eu tô andando aqui, viu O barquinho lá embaixo, ó Tem essa pontezinha aqui E mais ponte pra frente ali Caramba, véi É... Se você disser que é dois, eu tô mentindo Eu tô achando que é uns três quilômetros Ó o barquinho aí Rio Tietê, São Paulo, moçada, beleza Vamos acompanhando a viagem aí Que interessante, cara Tem uma balsa ali do lado Tem uma balsa ali Interessante Pedágio a dois que caiu Pedágio eu acho que eu apaguei dois vinte já Mas beleza Vamos aqui aí, piazada Passamos a ponte aqui do Rio Tietê É... Tô pedágio ali na frente Fá acompanhando o vídeo aí Que a gente vai tá mostrando mais pra vocês aí, viu Positiva piazada Passando aqui em Marília Eu não sei dizer se é Marília Menonça Mas é Marília aqui, viu É... Já dá uma encostada ali Caçar um jeito de jantar Tomar um banho Tocar a viagem mais tarde Beleza? Tá ficando por aí Que já, já tem vídeo aí No final do compromisso Positiva Piazada Atravessando aqui a divina de estado São Paulo E Paraná Exatamente às vinte e três e vinte e nove Atravessando aqui Esse rio aqui que não dá pra ver Que tá de noite E aí Na porta da ponte aqui Já estamos no estado do Paraná Boas aí Vocês que estão acompanhando aí Desde o começo do vídeo Já deixa o like E se não for inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações E deixa o like aí pra gente Beleza? Quando chegar lá no destino A gente vai tá fazendo Encerramento do vídeo Beleza moçada? Já, já tem mais É... Piazada Me parece que Ele lá Por isso pediu pra parar aqui Acho que aconteceu alguma coisa Aqui pra frente aqui Um acidente Não sei, né? Tão pertinho já Tão só Cinco minutos Do destino, né? Que é ali A cidadezinha ali E aí A polícia pediu pra parar aqui Agora a gente tem que esperar, né? Mas já já eu notifico vocês aí Ah Tá certo Piazada Tem um acidente aqui na frente Um acidente aqui na frente E... Ele parou a gente lá Um quilômetro antes aqui E tá guiando a gente aqui Pra gente descer mais Com cuidado Quatro, mas assim Que no caso Se não tivesse nenhuma sinalização lá, né? O pessoal ia descer tudo na doida Olha aí Não foi nem bem um acidente Foi... O... O carro Saiu da pista aqui, ó Beleza? Deu um L, um Z, um negócio Mas é isso aí Eu acho que foi só isso mesmo Qualquer coisa eu notifico vocês Se aparecer mais uma surpresa aqui Isso aí Piazada Chegamos aqui ao destino Né? Tô faltando Só Um quilômetro e meio Pra chegar Como é a primeira vez Que tô vindo pra cá Não sei como é que funcionam As normas da empresa E tal Por isso Eu não vou filmar A chegada lá Tá bom? Mas amanhã No descarregamento aí Se der Pra fazer umas imagens Eu vou fazer As imagens final do vídeo aí Dessa saga Até Até aqui, né? Até aqui Esqueci o nome da cidade, né? É Amanhã eu vou lembrar Amanhã eu lembro o nome da cidade E eu vou estar gravando aí pra vocês A A imagem final aí Pra gente Deixar os créditos final aí Beleza, moçada? Tchau Obrigado É Piazada Chegamos aqui no destino aqui, ó Onde vamos fazer a descarga aqui Ontem eu vim A noite Cheguei lá no centro da cidade O GPS jogou lá Liguei pro patrão O patrão mandou esperar no posto Voltei Dormi Pernoitei Hoje peguei a O endereço aqui certinho E vim pra cá Beleza, moçada? Se você não é inscrito no canal Já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Deixa o joinha aí pra gente aí Beleza? Vou ficando por aqui Já obrigado Estamos aqui em Ibiporã Paraná Pertinho de Londrina Ali é Londrina já Ali já é Londrina Positiva Já obrigado Nossa E a WR aproveita pra mandar Aquele abraço Pro Romário E pro Elton Aqui de Ibiporã Beleza? Tchau 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 Tchau